E aí galerinha, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Ah, eu falei que é top, obviamente peguei minha Akali como padrão, né filha? Cadê Akali Tank? Que Akali Tank o que filha? Aqui é full dano, bonde do TT aí filha Eu nunca vi o Shark ficar Akali na vida, vamos ver isso e sair filha Vamos ver se eu sei jogar de Akali Maokai? Maokai de Exoist ou é Maokai de suporte? O que vocês acham? Eu acho que é suporte, mano Maokai top não ia pegar Exoist O nome do cara é amo K-Pop, tranquilo, pô, tranquilo Nunca jogar de Akali? Eu nunca joguei de Akali, meu clã Tá aqui, olha essa conta, essa conta tá nível 26 Acha Akali boa contra a Camille? Cara, Akali é boa contra tudo Tudo, contra tudo Akali é boa, tudo Nunca vi Akali perder pra algum boneco na vida Dei um dano nele, saí no mato, obviamente Continuar farmando Tirando a live dele sempre que eu puder Nossa, ele flingou o Minion, mano Que mongolóide Nossa, trollei Nossa, também muito dano Ele vai morrer agora Acabou a mana dele também Meu Deus Ganha XP, Wort Wort ganha XP Totalmente Wort Tei Bande do Teitei Clã, porra Falei que ia levar Levei ou não levei aqui o que eu queria? Responde vocês aí Levei ou não levei aqui o que eu queria Teitei, teitei, bonde do Teitei, filho Fala tu, meu clã Fala tu Que isso, mano? Porra, que demora, mano Caralho Buguei na tela, mano Pô, perdi a torre, né, mano Mas peguei mais uma aqui Vou dar um daninho nele Ele não tá fazendo É, fez MR Deita Nossa, eu ia nele, mano Meu Deus, ainda bem que eu não fui Mas eu ia A gente tá um mid, mano Não tem como eu ir lá, não É mais fácil eu puxar aqui do que eu ir lá Agora eu consigo ir Porque eu vou lá bem por trás Só não morre não, tio Nossa, não tem mini Eles não tem visão de mim Eles não tem visão de mim Opa Será que eu mato? Ou eu me mato? Ou eu mato ou eu me mato? Não vou recuar Não vou recuar Ou eu me mato ou eu... Ah Ah, mano Não vai dar, não Ah Cusão da porra Nunca deixei um single, filho? Tu acha que tu tá falando com quem, filho? Pelo amor de Deus, né? Olha a minha cara Pelo amor de Deus, né? Levar a torre aqui Obviamente que esse cara se matou Obviamente que ele é meio mongoloide De ter aparecido pra mim Corre pra mim, filho Corre pra mim Que eu não preciso de kill, não Pode correr pra mim Corre pro outro lado, tá? Ela lutou nele, né, mano? É uma filha da puta De uma burra Opa Ele vai voltar na sombra aqui, ó Ele vai aparecer aqui, ó Falei? Ah, filho Hum, pisou na trepa Feito Easy Easy Quem acha que é easy Digitão? Só os que acham que é easy Jogar de Akali é easy ou não é? Obrigado Valeu pelo pezinho Valeu pelo pezinho Eu gosto quando dá pezinho Tá ligado? Vocês sabem o que é pezinho? Pronto Agora base padrão Caralho Shark 16 Barra 0 Tamo aí, né, filho? Se não for pra jogar bem Não for pra fazer bonita A gente nem abre a live, né? Vocês sabem como é que é, né? Pelo amor de Deus É verdade que você é best Akali BR? Tá maluco? Eu sou best Jacks BR Akali eu tô aprendendo Akali eu tô humilde Ei Eu quero esse daqui, ó Opa Não, não vou, não vou dar Chase não Já matei dois, pá Segue a caldo Sharkão Segue a caldo o cara que tá carregando o jogo, vai Uma vez na vida Eu tampo, filho Tô me curando mais que o caralho Só eu tampo Deixa ele ver Ei, morreu Ei Só segue a caldo, filho Seguiu a caldo? Aprendeu? Porra Ei Ei Ah, filho Pelo amor de Deus Vai seguindo a caldo e vai aprendendo Tá ligado? Com base Obviamente que esse maluco tá morto Obviamente que eu mato esse daqui também Com base Tá, vou base Posso ser base ou não posso? Só vai aparecer mais alguém pra morrer Posso ser base ou não posso? Quem acha que eu não vou? Quem acha que eu não vou? Só quem acha que eu não vou? Tá sem mana, filho Quando tá sem mana Tu aceita, tá ligado? Aceita Tá sem mana, filho Porra Tu não tá entendendo? Tá sem mana, Alec Tu tem o que fazer Aceita, porra Perde o jogo quieto Só isso GG Easy Vamos ver quem deu mais dano? Vamos ver quem deu mais dano? Tchau